Eu estou com o nosso bicampeão mundial de judô, presidente de Passo Fundo, num evento realizado pelo Rodrigo, né? E gostaria que nos desse algumas palavrinhas para o Rogério Machado Blog, lá de Sarandí, um ex-praticante de judô também, infelizmente não seguiu a carreira, hoje é um professor de educação física e dono de um blog. Boa tarde, amigo! Rogério, como judoca, sabendo do poder e da força que o judô tem na formação, no caráter da gente, quando tu chega numa cidade do interior, fora do... Claro que Porto Alegre ainda não faz parte do grande centro, mas pro interior a gente começa a perceber a dificuldade que é. Quanto é caro, as competições, a grande maioria fica na região metropolitana de Porto Alegre. Então, as dificuldades fazendo o... praticar o esporte fora dos grandes eixos das capitais é enorme. Então, tu chega e vê um tatame, uma competição, vê o trabalho do Rodrigo Bilhar aqui em Passo Fundo, com muito esforço, com muito empenho, né, enche a gente de orgulho de ver que tem pessoas que têm, né, no seu DNA, no seu sangue, o desejo de proporcionar a tantas pessoas a prática esportiva e o esporte maravilhoso que é o judô. No Brasil, como se encontra o judô atualmente? O judô vive uma fase boa, né, mas uma fase de transição. Nós tivemos um campeonato mundial há pouco tempo, no Cazaquistão, infelizmente não tivemos uma boa participação, porque nós estamos com duas medalhas de bronze, e isso acendeu um alerta, um sinal vermelho, né, na confederação. Já conversei com o presidente, com o coordenador técnico, dando algumas sugestões de alteração de processos que há necessidade de alterar e mudar para os Jogos Olímpicos, né. Se a gente pretende fazer de quatro a seis medalhas, nós temos que mudar um pouco o processo aí até os Jogos Olímpicos, como as escolas que nós vamos estar fazendo o treinamento, mudando, né, a nossa rotina. Então, por exemplo, as escolas que estão em exceção, como o Cazaquistão, o Uzbequistão, Mongólia, a própria Coreia do Sul já tem uma tradição enorme, mas nós fazemos um pouco de intercâmbio com esses, nós afumilarmos mais um pouco esse intercâmbio, para que a gente possa pegar o que manda desses, ou trazer mais vezes ao nosso país e ajudar a nossa preparação, escolher melhor nas competições, participar de competições de um nível mais forte, e não abandonar o Masters, como nós fizemos agora, pré, os Jogos Pan-Americanos, sendo que o Masters tem uma população enorme e ajudaria muito no ranqueamento, para que nossos atletas possam estar, em 2016, entre os oito primeiros colocados, para serem cabeça de chave na competição, isso facilita muito, principalmente na primeira luta, não pegar um atleta que tem chances aí de ser campeão, já logo na primeira luta, então, seria importante ter esses cuidados, a confederação está atenta a isso, né, vamos ver se vai ter essas alterações e como vai ser o processo que está lá. Rogério Machado, do blog, agradece sua atenção, e fica à disposição do campeão sempre, as ordens. Valeu, obrigado, um abraço.